existente. Ele se adaptou ao seu destino e se tornou um modelo de docilidade e inteligência. Ele trabalha duro até 16 horas por dia, no verão e no inverno. Gradualmente ele foi tomando conhecimento do mundo além do Kortumi, onde um paraíso de odores inexplorados esperava por ele. Grenouille! Venha conosco. Vamos até a cidade para fazer as entregas. Jean-Baptiste Grenouille havia triunfado. Ele estava vivo e finalmente estava num ambiente fértil. Ele não era seletivo, pois não diferenciava entre o que se considera cheiro bom ou cheiro ruim. Pelo menos ainda não. Ele era muito ganancioso. O objetivo dele era guardar tudo o que o mundo pudesse oferecer em matéria de odores. Olá, Sr. Kondi. A única condição dele era, o odor deveria ser novo. É um tecido muito fino. Milhares e milhares de odores formavam um mingau invisível do qual ele identificava e separava as partes minúsculas que o compunham. Bandeirinhas para a queima de fogos na Notre-Dame. Bandeirinha! Venha! Ande logo. Ele quer mais 12 peles para a próxima semana. Você consegue? Sim. Claro. Venha comigo. Vamos lá. Vamos lá. Qual o nome desse? Amor e psique, senhora. Minha última criação. Posso experimentar? Se me permite, senhorita. O senhor Pellissier é um verdadeiro artista. O senhor Pellissier é um verdadeiro artista.